Não sinto certo, João Pedro. Olá, Fátima. Diz-me uma coisa. Há quanto tempo é que tu entras numa loja assim? Olha, eu confesso-te, eu adoro este cena de loja, sei tudo e mais alguma coisa. Há os ténis. Eu tenho uns ténis de azute, que tem muita cor. Olha, se não se vê, vai para ali para nós vermos os ténis. Para as pessoas verem, eu estou vestido de tons lisos e o que é que eu fiz? Fiz o foco da atenção aos ténis. Ou seja, eu em vez de falar contigo assim é... Olha, João Pedro, a brisa... Que lindos ténis, que lindos ténis. Não, isto é um exemplo. É um pouco de atenção aos teus ténis. Isto para dizer que vai...